E aí pessoal, Adrissan aqui. Bom, os caras atualizaram o jogo, mas como eles são um bando de incompetente, a arma continua bugada, então ela tá nível máximo, como vocês podem ver aqui ó, nível 21 de 21, porém não desbloqueou a última coronha, por algum motivo, também não desbloqueou o último cano, e deve ter alguma outra coisa aí que não desbloqueou, algum acoplamento, sei lá, ou alguma boca, alguma coisa aí não deve ter desbloqueado junto, porque os caras são incompetentes, e aí eu vou ter que jogar com essa arma desse jeito, sem estar, tipo, como é que eu posso dizer, na melhor forma dela, eu tentei balancear ela aqui pra deixar com bom tempo de mira e também uma resistência boa de recuo aí, mas eu acho que com essa coronha aqui ela ia ficar realmente muito forte, mas enfim, vamos testar ela mesmo assim, né, já que tá todo mundo jogando com ela, vamos testar, vamos testar. Deu colateral? Nem deu colateral? Como que não deu colateral, cara, naquela ali? Bizarro, né? Ué? Então, galera, eu não sei vocês, mas um negócio que tem me incomodado um pouco, é que algumas coisas do multiplayer tá sendo usado único e exclusivamente pra upar e ser roubado lá no Warzone, então o pessoal descobre uma shotgun nova, aí vem todo mundo pro multiplayer upar essa shotgun rápida, fica um inferno, tipo, você tem 3, 4 pessoas usando a mesma arma, roubadaça, nos primeiros dias foi shotgun, depois foi uma LMG que tava com o time to kill, super baixo, então tava todo mundo usando essa LMG pra upar, aí agora descobriram aquele maldito daquele revólver, e o revólver ele dá um único tiro e te mata, e tem gente usando ele e ainda é akimbo, então eu tô achando bem chatinho esse começo, assim, de Season do Warzone, porque tá atrapalhando um pouco no multiplayer, né, o pessoal vem com o negócio roubado aqui porque quer upar e ir pra lá o mais rápido possível, esse daí tá meio chato, mas o jogo em si, ele tá bem legal comparado com, nossa, comparado com o MW2, é um sonho, né, mas ainda acho que o 2019 é o meu favorito mesmo, 2019, o Black Ops, enfim. Mais um aqui, ó. Blau! 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 O cara aqui, ó. Que? Entendi, foi nada.